Olá, meus amores! Olha a tia Carla aqui com mais uma aula pra vocês na TV Educa e Pojuca. E hoje estamos encerrando uma semana que foi cheia de aprendizado. Mas antes, nós vamos aprender a última letrinha dessas amiguinhas que são as vogais. Como vocês estão vendo aqui, hoje a gente vai aprender a letrinha U. Olha só o som da letrinha U. Que legal! Ela é facinho de escrever, ela tem um som muito lindo. Existe um monte de coisas que se inicia com essa letrinha, que é a letrinha U. E ela também é uma vogal. E vamos ouvir uma musiquinha da letrinha U junto com a tia Carla. Vamos lá? Desce, faz uma corvinha, sobe e chega lá em cima. Tala, 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 tala. A letra U de essa prutinha e com ela vamos juntar. O de urso, o de uva, o de uva, o de xampu, da peruca duro. Desce, faz uma corvinha, sobe e chega lá em cima. Tala, 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 a letra U já está prutinha. E com ela vamos juntar. O de urso, o de uva, o de xampu, da peruca duro. Gostaram, meus amores? Olha só! E existe um monte de coisas que se iniciam com essa letrinha. O que é que a gente está vendo aqui agora? Agora, uva, muito bem! A palavrinha uva inicia com o som da letra U. Vamos ver o que tem mais. Urna, olha só a urna que a mamãe e o papai vai lá votar no dia da eleição. Também começa com a letrinha U. Vamos ver o que tem mais. Unha, unha do nosso dedinho. Também começa com a letrinha U. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Urso, muito bem! Urso também começa com a letrinha U, com a vogal U. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Urubu! Urubu também começa com a letrinha U, meus amores. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Urubu também começa com a letrinha U, que é a letrinha de hoje. Não esqueçam, ó. Letrinha U. E a gente aprendeu essas cinco amiguinhas que se chamam vogais. Elas juntas, tem sons lindos, né? Letrinha A, letrinha E, letrinha I, letra O. E também a letrinha de hoje, que foi a letrinha U. U, e a tia Carla quer que vocês venham agora ouvir uma historinha que a tia Carla vai contar pra vocês. Vamos lá? E o nome dessa historinha, ó, se chama... A História das Vogais, de Rosemary de Souza. O A estava cansado de viver sozinho, andava de um lado para o outro e nada de encontrar uma amiguinha. Certo dia, apareceu um lápis que começou a fazer vários riscos. O que será que ele está fazendo? Pensava o A. De repente, apareceu a vogal E. E o A ficou tão feliz que logo foi ao encontro do E. Mas o E achou que ainda era pouco. Não dava para formar quase nada. Foi então que o lápis voltou e deu um risquinho. Viva uma letrinha comprida! Viva uma letrinha comprida! É a vogal I. Mas ainda era pouco. As vogais A, E e I resolveram chamar o lápis, que mais uma vez apareceu para ajudar. Ele fez uma bolinha. Foi o que surgiu. A vogal O. Seu lápis, vem cá! Oi! E surgiu a letrinha O. Para o espante de todos, o O não queria vir sozinho. E foi logo pedindo ao lápis que trouxesse seu amigo U. Que legal! Quanta felicidade! O A, E, I, O, U agora juntinhos formam um grupo das vogais, que estão em todas as palavras. Vejam só quanta alegria! As vogais saíram festejando. Muito, muito, muito. Pulavam, corriam, brincavam e formavam palavrinhas. Ai, ia, ui, ei, oi, ao. E formaram muitas e muitas palavrinhas. E aí, meus amores, gostaram da historinha das vogais? Viram que um lápis muito esperto veio lá, traçou e fez as letrinhas que a gente aprendeu durante essa semana. Que foi a letrinha O, A, I, E, U, né? E que juntas, unidas, quando elas se dão as mãozinhas, elas conseguem formar palavrinhas, meus amores. Que legal, né? E a tia vai sugerir para vocês uma brincadeira para vocês fazerem aí na casa de vocês. Que é bem legal, tá certo? Vocês vão precisar de uma tesoura, de uma canetinha e de papel. Vocês vão pegar o papelzinho e vão cortar vários quadradinhos. Vários, vocês vão cortar quantos vocês quiserem. E nesses quadradinhos, vocês vão pegar o piloto, tá certo? Sempre com a ajuda da mamãe. E vão escrever as vogais. A, E, I, O e U. Vocês podem fazer quantas vogais A, quantas vogais E, I, O e U que vocês quiserem. A tia Carla já fez aqui, ó, um monte de vogais, ó. E o que vocês vão fazer junto com a mamãe, com o papai, com os irmãozinhos? Vocês vão pegar todas essas letrinhas, vão dar o comando para uma pessoa esconder, tá certo? Em cada cantinho da casa de vocês. Vão lá, esconde na cozinha, no quarto, ó, na sala, no quintal. Vai lá e espalha essas vogais na casa de vocês, por toda a casa. E o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a caça às vogais. Vai escolher uma pessoa para dar o comando, né, para esconder. Depois que as vogais estiverem escondidas, ou as outras pessoas vão fazer o quê? Vão caçar as vogais. Igual a caça do tesouro. Vocês vão caçar as vogais. E quem achar mais vogais vai ser o vencedor da caça das vogais. Ó, esconde aí, bem escondidinho, né, para ser, para ter dificuldade, né, para quem está participando da brincadeira, achar, para ficar bem legal e emocionante. Então, façam aí a caça às vogais. Eu sei que vai ser muito divertido, tá ok? E divirtam-se muito, com muita alegria aí. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção, aprendido bastante junto com a tia Carla, né? As amiguinhas vogais, tá certo? A tia espera que vocês tenham gostado bastante da nossa semana. E aguardo vocês aqui, nas próximas aulas, na TV Educa e Pojuca, no mesmo canal, tá certo? Beijos da tia Carla e até as próximas aulas. Tchau. Tchau, tchau.